Água do mar, água do mar, não apague o candeeiro Pro candeeiro, água do mar, uniar o mundo inteiro Eu não quero excesso, eu não quero imenso, vivo do intenso que me se funda Eu não quero máscara, cara oculta, só quero aquilo que me desnuda Não quero cativo, eu não quero nada exclusivo, livros de autoajuda Quero coletivo, a massa, o show na praça, o concerto com entrada gratuita Tudo é mais barato, esse mundo é farto, demasiado é o que dificulta Eu não quero pouco, só quero tudo, pelo tempo todo, pra todo mundo Água do mar, água do mar, não apague o candeeiro Pro candeeiro, água do mar, uniar o mundo inteiro Água do mar, água do mar, não apague o candeeiro Pro candeeiro, água do mar, uniar o mundo inteiro Eu não quero excesso, eu não quero imenso, vivo do intenso que me se funda Eu não quero máscara, cara oculta, só quero aquilo que me desnuda Não quero cativo, eu não quero nada exclusivo, ou livros de autoajuda Quero coletivo, a massa, o show na praça, o concerto com entrada gratuita Tudo é mais barato, esse mundo é farto, demasiado é o que dificulta Eu não quero pouco, só quero tudo, pelo tempo todo, pra todo mundo Água do mar, água do mar, não apague o candeeiro Pro candeeiro, água do mar, uniar o mundo inteiro Água do mar, água do mar, não apague o candeeiro Pro candeeiro, água do mar, uniar o mundo inteiro Água do mar, água do mar, não apague o candeeiro Eu não quero excesso, eu não quero imenso, vivo do intenso que me circunda Eu não quero excesso, vivo do intenso que me circunda